Ó, nós estamos aqui, são exatamente, que horas são? 16 horas e 30 minutos, aguardando, ó lá, todo mundo aqui com o carro sujo Ó, o lixo tá lá, aguardando o Maurício aqui Aguardando o que? Tá fresco, quebra canela O fresquinho do Renato lavando o jipe antes de chegar em casa Olha, mas lavou mesmo, embaixo de chuva Hein? Isso não existe não, cara Lavar pra chegar em casa, que que você acha? Olha lá, não, eu não vou pra lá na churrascaria, eu vou embora direto Tá?